Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Lorette, sou ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre quais são os ultrassons da gravidez e quais que a gente realmente tem que fazer. Medicina fetal é a especialidade médica dentro da ginecologia obstetrícia que estuda o bebezinho dentro da barriga da mãe. Somos nós, médicos fetais, que estamos aptos para realizar os ultrassons mais detalhados do bebê durante o desenvolvimento da gravidez. Então essa é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, eu trabalho hoje em dia com medicina fetal aqui em São Paulo, fazendo os exames dos bebezinhos dentro da barriga. Aqui em São Paulo é um lugar que existe uma diferença muito grande entre as pacientes que têm uma condição de pagar um convênio e aquelas pacientes que dependem do SUS. Então o que eu vou falar aqui é o que é preconizado pelas sociedades de medicina fetal do mundo, que seria o ideal. Mas nem sempre as pacientes que dependem do SUS, infelizmente, vão conseguir realizar todos esses exames que são os mais importantes e que seria a situação ideal. Infelizmente, nem todo mundo consegue realizar, mas se possível de realizar, esses exames que eu vou conversar aqui hoje com vocês são os exames que vocês têm que ter em mente aí durante a gravidez. Bom, então o primeiro exame, descobri que eu tô grávida. Quando que eu devo fazer o primeiro ultrassom? Isso é uma pergunta muito importante de ser feita, porque existe sim uma data ideal e não é em qualquer momento ou logo que você descobriu a gravidez. O melhor momento pra fazer o primeiro ultrassom é de 7 a 9 semanas, especificamente aí na semana 7, se for possível. Tudo que eu for falar aqui durante esse vídeo vai ser considerando a gravidez contada em semanas e não em meses. Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, eu tenho tabela de comparação entre semanas e meses lá no meu Instagram, Então, se vocês tiverem dúvidas, dá uma olhadinha lá. Mas quem já tá grávida, saiba que não é muito difícil e é muito, muito importante que você entenda e saiba contar a sua gravidez por semanas, tá? Bom, o primeiro ultrassom, então, o ideal é que ele seja realizado com 7 semanas. Esse primeiro ultrassom, ele é transvaginal, porque o bebezinho, ele é muito pequenininho e o útero ainda tá bem pequeno e dentro da pelve da mãe, ou seja, atrás desse ossinho aqui da pubis. Então, não adianta pôr o transdutor aqui na barriga que o útero não tá aqui ainda, ele tá lá perto da vagina ainda. Por isso que o transvaginal é a melhor via de acesso, porque quando a gente introduz na vagina o transdutor, ele encosta no útero e fica bem pertinho ali do bebê. Com 7 semanas, o embriãozinho tá com cerca de 1 centímetro de tamanho e é o momento ideal pra gente medir esse bebê e dizer se a idade que ele tá apresentando no ultrassom é compatível com aquela idade que você tava imaginando que você estava, baseado na data da última menstruação. É também nesse exame que pessoas que não sabem a data da última menstruação e, portanto, não sabem qual é a idade da gravidez, quantas semanas ela está. É também nesse exame que a gente identifica quantas semanas ela tá e calcula a data provável do parto. A data provável do parto é o dia que essa mulher completa 40 semanas. Não necessariamente é o dia que o bebê nasce. O normal é que o bebê pode nascer de 37 a 42 semanas. Então, 40 semanas é um dos dias que ele pode nascer. Não é o dia que ele vai nascer necessariamente e nem é o máximo que se pode esperar, já que a gente ainda pode esperar, no máximo, duas semanas após a data provável do parto. É nesse primeiro ultrassom que a gente vai, então, identificar se a idade do bebê tá compatível, identificar se a gravidez tá dentro do útero, que é o normal, e se é um bebê ou dois ou três. Se é gêmeos ou não, enfim. E se a gravidez tá se desenvolvendo normalmente. Gente, nessa idade, se o bebê já tiver realmente com um centímetro, a gente já consegue identificar batimentos cardíacos e vamos observar no geral ali pra ver se tá tudo dentro do esperado. Por que que não é interessante fazer um ultrassom com cinco semanas, por exemplo? No desenvolvimento normal da gravidez, primeiro aparece só o saco gestacional, que é uma bolinha preta com água. E não é possível ver o bebê. Depois que esse saco cresce mais um pouquinho, aparece uma outra estrutura, que é uma bolinha, que chama vesícula vitelínica. E só depois, por volta de cinco semanas e cinco dias, ou seis semanas, que aparece realmente o embrião, que é o nome que a gente dá pro bebê nessa fase, quando ele é bem pequenininho. Quando a mulher vai fazer um exame de ultrassom, é claro que ela espera já identificar o bebezinho com batimento. Por isso que a gente não indica que seja realizado esse ultrassom antes de sete semanas. Porque se a mulher tá de cinco semanas e tá tudo bem, mas ela faz o ultrassom e não consegue ver o bebê, não consegue ver o batimento, porque isso ainda tá invisível, porque tá muito pequenininho, isso pode causar ansiedade, desconforto, e ser uma experiência não boa. E é por causa disso que a gente indica que você espere um pouquinho e realize o primeiro exame depois de sete semanas. O segundo exame que você deve realizar, que é o exame mais importante da gravidez, é o morfológico de primeiro trimestre. Esse exame, ele deve ser realizado entre 11 e 14 semanas, então por volta dos três meses, mais ou menos. E esse é o exame que, se ele tiver normal, os médicos geralmente falam, Ah, se esse exame estiver normal, então você pode contar pras pessoas que você tá grave. É nesse exame que a gente identifica a anatomia do bebê, por um lado, e o risco de síndromes, por outro lado. O que que é isso? Vamos falar primeiro da anatomia. A anatomia é o desenvolvimento das estruturas do corpinho do bebê. Então a gente consegue ver já se tem dois braços, duas pernas, se a cabeça tá fechada, se a barriguinha tá fechada, medir essas diferentes estruturas e ver se a proporção entre elas tá dentro do esperado. Essa é a parte da anatomia. Mas nesse exame morfológico de primeiro trimestre, a gente também realiza uma coisa muito importante que só pode ser realizada nesse comecinho da gravidez, especificamente entre 11 e 14 semanas, que é o cálculo de risco de cromossomopatias. Cromossomopatias são doenças genéticas em que os cromossomos, que é o material genético dentro das células do bebê, estão com alguma alteração. A mais conhecida é a síndrome de Down, em que a pessoa que tem a síndrome de Down, em vez dela ter dois cromossomos 21, ela tem três. Existem vários tipos de cromossomopatias, sendo que dessas várias que existem, três a gente identifica no bebezinho, que é a síndrome de Down, a síndrome de Patal e a síndrome de Edwards. Essas outras duas são mais raras, mas elas também podem ser identificadas aí pelo morfológico de primeiro trimestre. E como funciona isso? A gente observa o bebezinho e faz algumas medidas e procura por alguns sinais. E quando acabou o exame, a gente coloca essas informações numa calculadora que existe num site que desenvolveu isso, é um software específico para fazer esse cálculo. E a gente também coloca informações da mãe, como a idade dela, se ela já teve algum bebê, caso ela já teve algum bebê, se esses bebês foram saudáveis ou não, se ela teve parto prematuro ou não, enfim, várias informações. E no final do exame, com essas informações, essa calculadora, ela calcula qual é o risco desse bebezinho de ter essas doenças, essas síndromes. Mas é muito importante entender que tudo isso é uma questão estatística, de cálculo de risco. E isso não faz diagnóstico. Então, se tiver tudo normal, isso significa que o bebê, ele tem uma chance bem pequena de ter síndrome de Down. Por outro lado, se tiver alguma coisa alterada, esse risco, a chance dele ter síndrome de Down é um pouco mais alta, mas também não quer dizer que ele tem síndrome de Down. Então, eu não posso afirmar nem que tem, nem que não tem com esse exame. Eu consigo dizer, ele tem um risco baixo ou um risco alto. E daí, fazendo essa triagem, avaliando várias pacientes, as que têm risco baixo, que é a grande maioria das mulheres, vão seguir a gravidez normal, fazendo os exames, sem ter que investigar isso mais a fundo. Enquanto que as pacientes que têm um risco mais alto, podem ser encaminhadas para realizarem outros exames. Inclusive, exames que dizem com certeza se o bebê tem ou não síndrome. Mas daí, isso é um assunto para outro vídeo. Essa calculadora que faz esse cálculo de risco, ela foi desenvolvida para fazer esse cálculo com um bebê de tamanho entre 11 e 14 semanas. Então, se você perde o tempo do morfológico de primeiro e vai fazer com 15 semanas, 16 semanas, aquela parte da anatomia, a gente consegue fazer normal. Agora, a parte do cálculo de risco de síndrome de Down, a gente não consegue mais. Se não fizer na data certa, você perde a possibilidade de fazer esse cálculo pelo ultrassom. Depois do morfológico de primeiro, que foi feito ali com 11 a 14 semanas, a gente tem o morfológico de segundo trimestre, que deve ser feito entre 20 e 24 semanas. Nesse momento, a gente já está no meio da gravidez. O bebê tem cerca de 500 gramas, 400, 500 gramas, e mede cerca de 20 e poucos centímetros da cabeça aos pés. Nesse exame, o principal de tudo é a anatomia. Então, enquanto lá no morfológico de primeiro, o bebezinho tinha cerca de 6 centímetros, aqui a gente já está falando de um bebê desse tamanho, mais ou menos. Já um bebê todo formadinho. E que, portanto, tem as suas estruturas e os seus órgãos maiores, o que permite uma visualização melhor no ultrassom. O morfológico de segundo, portanto, é um exame em que a gente vai olhar em detalhes todas as estruturas do bebê, todos os órgãos, a boquinha, nariz, olhos, as lentes de dentro do olho, orelhas, contar todos os dedinhos das mãos e dos pés, confirmar se o genital está bem formado, medir tudo isso e ver se é simétrico um lado com o outro, se está crescendo também da forma esperada, se está proporcional o crescimento dos braços com a perna, com a barriga, com a cabeça. E além de ver essa parte do bebê, a gente também já começa a prestar atenção na quantidade de líquido amniótico, se está normal, o líquido da bolsa, a placenta, se ela está normal. E tem uma coisa que é muito importante de ser realizada aí no morfológico de segundo trimestre, que é a medida do colo uterino. O colo uterino é a região da saída do útero por onde o bebê vai passar no parto. Então, o normal é que o colo ele esteja longo, grande e fechado durante toda a gravidez, para o bebê não nascer antes da hora. Só que existem algumas situações em que o colo ele fica curto, ele começa a diminuir de tamanho, ficando mais enfraquecido antes da hora, por exemplo, com 20 semanas. Então, foi preconizado esse exame, que é um exame transvaginal para a medida do colo do útero, que deve ser realizado junto com o morfológico de segundo trimestre. E nesse exame o médico ele vai medir o tamanho do colo. A gente considera que um colo até 2,5 centímetros, 2,5 centímetros é um colo normal. Se tiver isso ou mais, está normal. Agora, se o colo tiver menos do que 2,5 centímetros, a gente fala que esse colo está curto e que essa mulher, portanto, tem um risco maior do que o normal, maior do que o habitual, de ter um parto prematuro, que é o bebê nascentes da hora. Essas pacientes que têm um alto risco para parto prematuro, elas têm que ser encaminhadas para o seu médico e daí existem remédios ou coisas, enfim, que podem ser indicadas para evitar que essa mulher tenha o bebezinho antes da hora. Então, até agora, a gente está com 20 semanas e fizemos 3 exames. O inicial lá, que a gente fez para ver se era um bebê só e se ele estava com a idade que a gente estava imaginando. O morfológico de primeiro, que é o mais importante, e agora o morfológico de segundo. E depois disso, de 20 a 40 semanas, qual ultrassom que a gente tem que fazer? Então, na verdade, não existe agora uma data correta de realizar o ultrassom. No geral, é indicado que essa gestante realize pelo menos mais um exame que a gente chama de obstétrico, que é um exame mais simples em que a gente vai avaliar o crescimento do bebê, o líquido e a placenta. E pode ou não ter a avaliação do Doppler, que é um estudo de como o sangue flui nos vasos. Esse exame não tem uma semana certa que nem os outros para ser realizado. Ele geralmente é realizado no terceiro trimestre, que seria depois de 28 semanas. Então, pode ser 30 semanas, 32, 34. Isso vai variar de acordo com o médico que está te acompanhando. Então, esses quatro exames, o inicial, os dois morfológicos e um exame mais perto do final da gravidez para avaliar o crescimento do bebê, são os quatro exames mínimos que toda gestante deveria ter a oportunidade de realizar. Principalmente, os dois morfológicos. Infelizmente, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, por exemplo, não preconiza a realização de todos esses exames. Então, a realidade de muitas mulheres aqui que dependem do SUS é não realizar nenhum morfológico. Existem mulheres que não realizam nenhum ultrassom na gravidez. Mas, aqui, como eu estou fazendo uma questão de educação, eu estou falando do ideal. Por outro lado, a gente também tem aqui no Brasil e, particularmente, nas grandes cidades, uma cultura de mulheres que fazem muitos ultrassoms na gravidez. Como um a cada 15 dias desde o início da gravidez. Ou, às vezes, até um por semana. São 40 semanas de gravidez. Imagina você ter 40 ultrassoms? Mas, por que que acontece isso? Então, vamos lá. Isso é um pouquinho polêmico. A gente tem que pensar em duas situações. existem realmente doenças e alterações no bebê que podem exigir que a mulher realize mais exames. Por exemplo, quando a gente está acompanhando uma malformação que pode ir se alterando durante o passar da gravidez. Ou um bebezinho que está muito pequeno e a gente está avaliando se ele está bem ou se ele está começando a apresentar alguns sinais de sofrimento que a gente está pensando se faz o parto prematuro ou não. Então, existem sim situações em que exigem um controle da vitalidade do bebê. A vitalidade é ver se ele está bem, se o oxigênio dele está normal. Existem situações em que exigem isso. Mas, também existe uma cultura de realizar ultrassom porque eu quero. Porque eu, no caso, a mãe ou o médico. Então, existem médicos que a partir de 37 semanas pedem um exame por semana só para ver se está tudo bem. E existem mães que têm vontade de ficar vendo o bebê toda semana e daí o médico também permite isso e ficam fazendo o exame toda semana. Mas isso não tem indicação médica. Falando aqui sobre o que é preciso é diferente do que o que às vezes acontece por aí. Tanto para o mais quanto para o menos. dito isso tem um outro exame que eu queria comentar aqui que ao meu ver é um exame que quem tem a oportunidade de realizar é sim muito interessante que chama ecocardiograma fetal. Esse exame ele é um exame que é um ultrassom também feito como um ultrassom normal só que ele é realizado por um médico fetal ou radiologista ou cardiologista que é especialista em avaliar a formação do coração do bebê. As malformações cardíacas do coraçãozinho são malformações muito comuns infelizmente e muitas delas passam despercebidas nesses exames que eu citei anteriormente. Então quem tem a oportunidade ou algumas pessoas que tem um risco maior de ter um bebezinho com cardiopatias com doenças do coração e quem tem a oportunidade é sim interessante realizar esse exame que é o ecocardiograma fetal. Ele deve ser realizado mais ou menos entre 24 e 28 semanas então logo após algumas semanas após a realização do morfológico de segundo trimestre. Ah, mas e a fotinho do bebê? Tudo que eu disse até agora é a parte mais médica mesmo, né? A medicina fetal você fazer ultrassom no seu bebê não serve para ficar vendo o rosto do bebê, né? Existe um motivo técnico e médico para avaliar se o bebê está crescendo bem se ele está apresentando sinais de vitalidade normais se ele está com a formação normal se ele tem alguma malformação e portanto se ele vai ter que sofrer alguma cirurgia no nascimento se o parto vai ter que ser planejado para tal idade gestacional no caso dos bebezinhos que tem alterações né? mas existe uma parte muito legal não muito médica que é você ver o rostinho do bebê no ultrassom que são os chamados ultrassom 3D 4D e 5D esse ultrassom essa técnica na verdade de 3D é uma técnica de scanner de superfície então quando a gente faz aquele ultrassom que é branco e preto a gente está vendo a imagem em 2D que significa que a gente está vendo fatias do bebê ou de assim ou de assim ou de assim dependendo de como o médico coloca o transdutor em relação com o feto a gente vê imagens como se fossem cortes e essa outra técnica é uma imagem de scanner de superfície é como se ele tirasse uma foto mesmo do bebê e essa foto pode ser uma foto parada ou pode ainda ser um vídeo que é o que a gente chama de 4D que é você ver o scanner do bebê ao vivo se mexendo e realmente é muito legal a mãe ter essa experiência de conhecer o bebê antes dele nascer a técnica de 3D 4D 5D elas apresentam pequenas diferenças técnicas entre elas lá no meu perfil do Instagram eu falo bastante sobre isso também tem destaques citando essas diferenças mas no geral o que é importante saber é que essa técnica ela pode ser realizada em qualquer momento da gravidez e qualquer com qualquer semana então a gente pode fazer um 3D de 7 semanas e a gente pode fazer um 3D de 41 semanas porque a técnica depende da máquina na verdade mas é importante a gestante saber que não adianta eu ter uma máquina super boa e um médico super bom se o bebê está de costas por exemplo ou se não tem líquido ou se o bebê está assim eu vou conseguir fazer um scanner ótimo dele assim não vou conseguir ver o rosto né então para você pegar uma fotinho boa do bebê depende de várias coisas que fogem do controle do médico como a posição a quantidade de líquido então existe uma data que no geral a gente fala que é a data que existe a maior chance de você conseguir uma boa foto que é entre 28 e 32 semanas então se você quiser agendar um ultrassom 3D o convênio não cobre né então geralmente você teria que pagar esse exame se você tiver que escolher uma data eu diria eu aconselho entre 28 e 32 semanas porque nesse período é onde você tem a maior chance de conseguir uma fotinho bonitinha e para fechar eu queria comentar um pouquinho sobre algumas dúvidas comuns de ultrassom na gravidez primeiro o ultrassom faz mal para o bebê então essas mulheres que por algum motivo precisam ou querem ficar realizando ultrassom toda semana ou a cada dois dias no final da gravidez em algumas doenças é preciso isso o ultrassom faz mal para o bebê não o ultrassom não faz mal para o bebê hoje em dia com a tecnologia que a gente tem que é desenvolvida né já é sabido que é seguro e que o bebezinho ele não esquenta porque a alteração que seria possível era você pelas ondas do ultrassom gerar um aquecimento do bebê mas isso não acontece a única coisa é que quando a gente tem um bebê muito pequenininho então lá no começo da gravidez a gente orienta que ele deve ser exposto o menos possível ao ultrassom então especificamente bem no comecinho da gravidez o ideal é que você só faça os exames que você precisa na verdade isso é durante a gravidez toda mas pensando em risco para o feto falando em bebês aí durante a gravidez não precisa se preocupar com isso outra dúvida é se transvaginal faz mal na gravidez então não faz mal existem mulheres que tem placenta prévia ou colo curto cerclagem e que tem alguma fragilidade ali na região do colo ou ainda que tiveram sangramento no início da gravidez que estão com hematoma e que às vezes ficam pensando nossa eu não vou fazer transvaginal porque o ultrassom ali pode piorar o sangramento pode prejudicar minha placenta mas na verdade é o contrário esse tipo de alteração de placenta prévia de hematoma retrocorrônico no começo que é quando tem sangramento no início da gravidez elas são avaliadas pelo ultrassom transvaginal então não tem problema desde que sendo feito por um médico apto para realizar esse exame não faz mal fazer transvaginal grávida e o peso do bebê porque que às vezes quem faz ultrassom muito perto um do outro o peso varia muito ou não varia nada ou às vezes o bebê até emagrece tipo eu fiz antes de ontem deu 3 quilos e hoje deu 2,900 o que que é isso? por que que não tá sendo certinho? então porque o peso do bebê ele é uma estimativa no ultrassom né o ultrassom a gente tem essa máxima que o ultrassom não é balança então a gente não consegue realmente medir o peso do bebê no ultrassom o que a gente faz é medir o tamanho de algumas estruturas sendo que a curva mais conhecida a gente mede a cabeça a barriguinha e o tamanho do fêmur que é o osso da coxa e daí a gente joga essas medidas numa fórmula matemática que vai estimar o peso daquele bebê ou seja não é uma coisa exata é uma estimativa no geral o cálculo de peso tem cerca de 15% de erro o que no final da gravidez pode chegar a 600 gramas pra mais ou pra menos então quando você faz um exame com menos de 7 dias de diferença e dá uma diferença muito grande de peso isso ainda pode estar dentro da curva de erro normal do exame e também é por isso que as vezes você faz um exame logo antes do seu bebê nascer e ele nasce com um peso diferente a gente sabe disso os médicos que fazem ultrassom a gente sabe que esse peso ele é pra ser uma pra dar uma ideia do peso do bebê e ele não é exato e é por isso que eu preciso falar aqui já que a gente tá falando de peso que o peso do bebê especificamente quando você mostra que um bebê tem 4 quilos e pouco isso não deve ser usado como indicação de cesárea porque a chance desse peso tá errada é muito grande pode ser que o bebê tenha um pouquinho mais que 4 pode mas pode ser que ele tenha 3,5 então o uso do peso do bebê estimado no ultrassom ele deve ser usado com cautela e sempre levando em consideração que existe aí uma margem de erro que não é pequena porque 15% de 3,5 kg é bastante a gente considera que é muito mais importante pra nós médicos fetais avaliar a evolução do peso do bebê ao longo da gravidez toda que é o que a gente chama de curva de crescimento então se a gente tem uma curva de crescimento e nisso a gente coloca num gráfico que o bebê tava crescendo de repente tem um ultrassom que fugiu completamente dessa curva a gente vai repetir depois de um tempo e se só um fugiu a gente considera que esse ultrassom ele não deve ser considerado entendeu então é muito mais importante você fazer os ultrassons ao longo do tempo da gravidez pra ver se o seu bebê tá dentro de uma curva de crescimento adequada do que se preocupar com um exame isolado que deu alguma coisa diferente dos outros é normal que haja essa variação e daí também acho que vale falar que o bebê ele tá mexendo dentro da barriga da mãe então quando ele tá numa posição ou em outra posição e variando também de qual é o médico que tá fazendo ultrassom esse erro pode ser maior ou menor e isso não quer dizer que o médico é melhor ou pior do que o outro médico mas existem vários fatores que influenciam tanto da mãe né tipo da barriga da mãe se tem alguma cicatriz né bem no lugar onde o médico tá fazendo ultrassom se é uma mulher que já fez abdominoplastia por exemplo é muito mais difícil de fazer qualquer ultrassom na barriga a posição do bebê se o bebê tiver numa posição muito ruim a gente vai ter um erro maior e claro também a qualidade da máquina e a capacidade do médico que tá fazendo o exame também conta mas é a junção de tudo isso né que vai dar um peso mais ou menos fidedigno e é muito importante ter isso em mente pra não tomar decisões precipitadas com o resultado de um exame por exemplo bom espero ter ajudado eu amo esse assunto tem muita muita coisa a mais pra falar sobre o ultrassom mas nesse vídeo eu quis dar um apanhado geral sobre os exames que as gestantes geralmente tem que realizar durante o pré-natal e se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões de vídeos que vocês queiram em mais detalhes né falando sobre algum tipo de ultrassom específico vocês podem deixar aqui embaixo espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado um beijo até o próximo vídeo o próximo vídeo